Recentemente, o mundo de One Piece entrou em um caminho de tecnologias tão avançadas que beiram algo criado por um sonho, por um desejo. Em uma das minhas releituras que eu fazia do arco de Egghead, eu me peguei admirando essa cena. A estrutura que circunda o ovo da ilha. E então, tudo fez sentido pra mim. Isto não é só o enfeite. Isso é a representação da mais icônica parte do mundo de One Piece, a Red Line, criada inteiramente para sugar a energia desse mundo, do Sol que reside no seu núcleo. Quer saber o que de fato é a linha vermelha e seu real propósito? Vai explodir sua cabeça, hein? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adorar o Fuzari que faz um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e bem preparados. Porque hoje o vídeo tá muito legal. É uma ideia que eu já tinha há um bom tempo. E depois de reler, estudar e pegaram os pontos, começou a fazer muito mais sentido pra mim. O que que é a Red Line? Ela é artificial? Por que criaram essa enorme parede colossal e indestrutível? Eu tenho uma resposta que só é muito interessante. E eu tenho certeza que você vai sair daqui assim ó. Concordando comigo e fazendo diversas teorias. Então assiste até o final. Esse vídeo tá muito legal. Se você é novo, vai na maciota. Beleza? Se você curtiu, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedão no like. Agora com vocês, tudo sobre a origem e o propósito da Red Line no mundo de One Piece. Então vamos lá meus amigos. A palavra do momento em One Piece é world building. Que Oda é um gênio no world building. Que o mundo de One Piece é insanamente estruturado e detalhado. E eu acho isso curioso. Porque eu me pergunto o que essas pessoas olhavam durante esses quase 30 anos da série. O mundo de One Piece, de fato, nunca foi um plano de fundo. Ele sempre foi quase um personagem vivo. E isso desde a primeira vez que tivemos um vislumbre dele lá no longínquo capítulo 22. Eu sempre fui apaixonado pelas características únicas do mundo criado por Itiro Oda. A sensação de simetria não natural com os quatro mares divididos pela linha vermelha e pela grande rota. Pontos tão importantes da trama que estão literalmente retratados até mesmo no logotipo de One Piece. Pois você talvez não tenha reparado. Mas aqui você tem os Calm Belts, todo o nome de One Piece sendo a grande rota. A letra O sendo a montanha reversa e indo até o P como sendo o paraíso. O Luffy vermelhinho, red line. E as letras E, C, E sendo o novo mundo. Essa corda aqui, você se pergunta? O tesouro One Piece que é traduzido como o tesouro que liga os homens. Sim, isso aqui pra mim é genial. Roda disse em uma entrevista dada no início dos anos 2000 que a verdade desse mundo estava debaixo dos nossos narizes. E bem, aí está uma parte dela. Agora, o que é a red line? Ela é uma estrutura realmente natural? Ou então foi colocada ali por algo ou alguém? Se sim, qual o propósito dela? Por que ela surgiu? Primeiro, vamos aos fatos. Ano zero da era atual do mundo de One Piece que foi chamada de Idade do Círculo do Mar. E ela tem início há 1524 anos atrás, que é o ano que One Piece se passa. Como ficamos sabendo disso pelo diário de Montblanc Noland que nos revela que a sua história que se passa há 400 anos atrás tem uma data específica. Noland navegou segundo o seu diário no ano de 1120. Antes dessa era, tínhamos a Era do Céu que foi revelado a nós por ninguém mais ninguém menos que Nico Robin quando ela recitou a história de Arabasta no Poneglyph da Tumba dos Reis. Curiosamente, o Poneglyph continha informações sobre Pluton, a arma ancestral que tem o nome de um deus. Então, essa Era dos Céus se refere realmente a um período ancestral e ligado a essas divindades que compõem o panteão de One Piece. Sabendo disso, fica fácil imaginar por que a nova era se chama Idade do Círculo do Mar. É porque foi quando a Red Line e a Grand Line foram criadas por forças desconhecidas. E o que reforça isso é que, de acordo com o Barba Branca, a Linha Vermelha era habitada pelos deuses antes de Mary Joyce ser construída ali. O que acaba implicando que a Red Line já existia antes do governo mundial assumir o seu controle. Era a morada dos Lunarianos. Agora, vamos aos pontos esquecidos da trama. Os Minks têm uma fala muito curiosa e que poucos falam sobre ela. Nekomabushi e Noorashi achavam que o mundo tinha apenas cinco ilhas. Carrot, quando saiu de Zou, achou que o mundo era pequeno demais para poder ver tudo em um dia e voltar antes que alguém percebesse. Por que os Minks pensam assim? Muito provavelmente porque antes de desaparecerem no mundo séculos atrás, no Elefante Zunisha, o mundo de One Piece já foi apenas cinco grandes continentes. Sendo o maior deles, aquele conhecido como Pangea. Agora, olha que coisa curiosa. O Globo de Ohara. Sempre olhamos para os planetas ou luas que orbitam esse planeta central. Mas, mudemos o foco. Olhe por um momento para o Globo Central. O mundo de One Piece é diferente do que estamos habituados. E se você olhar atentamente aqui para o Globo de Ohara, vai notar que temos cinco continentes. Sim, esse é o mundo de One Piece antes da Red Line existir. E estava na nossa cara o tempo todo. De explodir a cabeça, não? É curioso que saímos de cinco continentes para mais de 20 milhões de ilhas. Isso é dito a nós por Marco, a Fênix. Aliás, você pode se deparar com uma tradução errada por aí, tá bom galera? Em português dizendo que é 10 a 20 mil ilhas. Mas não, em japonês, o jovem Marco diz que existem mais de 20 milhões de ilhas nesse mundo. E vejam que isso não é uma informação aleatória de um novato. Porque no seu Vibre Card e Databook, é dito que durante a sua infância, o Marco estudou cartas náuticas quando era uma criança e apoiou toda a tripulação do Barba Branca com esse conhecimento. Portanto, Marco é um homem apaixonado por cartografia e mapas e possivelmente o principal navegador da tripulação Yonkou do Barba Branca. Uma fonte bastante confiável em termos de informações sobre a geografia do mundo de One Piece. A linha vermelha é artificial. O castelo de Mary Joyce chama-se Pangea. Esse é o nome do supercontinente dos tempos antigos do nosso mundo que depois foi fragmentado ao longo das eras e novos continentes. Os atuais que moramos. E não há nada natural na montanha reversa, convenhamos. Mesmo correntes de água muito poderosas não cortariam linhas tão nítidas na superfície de uma encosta ao longo do tempo. Mas ainda não é assim que funciona a erosão de uma montanha. Para ser totalmente decorado com paredes limpas e cortadas para a água fluir parece de fato um resultado de engenharia muito avançada. Porque quem se daria o trabalho de escalar uma montanha com correntes fatalmente poderosas para colocar arcos decorados depois que a água está fluindo e tornando a rota uniforme. Além disso, a montanha reversa faz parte inteiramente da linha vermelha. O que significa que, em tese, é feita de um material considerado indestrutivo. Mas foi moldado por tecnologia antiga e avançada. Ou então criado sobrenaturalmente em seu estado atual. Outra coisa, meus amigos. As rotas migratórias das baleias insulares foram interrompidas pela Red Line. Isso é um fato. Vemos as mesmas marcas que Laboon carrega em diversas baleias muito maiores que os chapéus de palha se deparam quando entram no novo mundo. Como se elas estivessem coletivamente tentando romper a Red Line. Ou seja, esses caminhos poderiam ter sido ensinados de geração em geração por essas baleias que deveriam seguir esse caminho magnético que foi interrompido pela criação da Red Line. Dependendo de quanto tempo vivem as baleias, algumas podem ter o caminho ainda gravado na sua memória viva. A profecia dos Reis do Mar sobre a volta de Shira Rocha e Joy Boy, os dois soberanos do mar, termina com a frase As baleias cantam em alegria. Representando que a Red Line não deveria estar ali. Ela vai cair em algum momento, restabelecendo a rota migratória delas. Então isto por si só confirmaria que a Red Line não deveria estar ali. As baleias em particular são vistas diversas vezes ao longo da história de One Piece como figuras chaves. Seja da arquitetura, do design, geralmente acompanhando o início ou a entrada de algo novo e sempre de forma positiva. Então eu realmente acredito que vale muito a pena prestar atenção ao comportamento das baleias com esse novo amanhecer chegando. Mas então se a Red Line é de fato artificial, o propósito do mundo ser o que é hoje? Recentemente, o Oda nos apresentou um pouco do reino antigo. Um reino avançado tecnologicamente, mas que caiu há 800 anos. Sendo proibido qualquer menção ou estudo dessas tecnologias, ele foi completamente apagado pela história, lançando o mundo de One Piece em um futuro de regressão tecnológica. Porém, Dr. Vegapunk acabou nos mostrando um vislumbre do que o reino antigo era de fato capaz, de máquinas que beiram o impossível, até mesmo ao controle de energias infinitas. somando todo esse conhecimento do reino antigo junto com o que já vimos lá na Lua durante a viagem de Enel, onde descobrimos que existe uma cidade super avançada, movida a energia, mas que foi abandonada quando os povos de lá migraram para o planeta azul porque seus recursos acabaram. Eu tive uma visão de como tudo isso se conecta. E mais ainda, porque o Ray Lee tem aquele diálogo super ambíguo sobre os piratas Roger e o povo de Ohara serem apressados demais nas suas conclusões e que os chapéus de palha deveriam ver o mundo e quem sabe ter uma interpretação diferente da deles. Eu acho, galera, essa é uma das falas mais ambíguas e carregadas de entrelinhas de toda a série. Porque os piratas Roger riram em Laugh Tale. Ohara estava de fato empolgado com a verdade do reino antigo. Então, que interpretação diferente os chapéus de palha poderiam ter do mundo em si e da verdade contida em Laugh Tale? Talvez o reino antigo não fosse tão mocinha assim. Note uma coisa, se o povo do céu migrou da lua para a terra por falta de recursos, o que garante que não tínhamos uma repetição desse erro aqui? Que o reino antigo estava minando o mundo para extrair energia para todos os seus inventos. Agora, unindo o mistério da Red Line com essa ideia, eu atualmente acredito que a linha vermelha é mais do que uma simples parede indestrutível. Ela pode ser, de fato, uma esfera de Dyson. Mas, o que é isso? Uma esfera de Dyson é um conceito hipotético, uma teoria criada por um físico aqui do mundo real chamado Furman Dyson de uma mega estrutura construída ao redor de uma estrela totalmente feita para capturar e utilizar a energia emitida por esse corpo celeste. E a Red Line poderia ser a mega estrutura e a terra de One Piece uma esfera de Dyson. Talvez hoje desativada com uma estrela anã branca no seu centro. E isso poderia explicar muitas coisas. O primeiro é porque o mundo é maluco atualmente com todas as suas anomalias com potencialmente mais de 20 milhões de ilhas naturais ou não esse planeta ao longo de milênios passou por modificações e terraformações naturais ou artificiais lunárias skypinhas robôs gigantes de uma raça antiga perdida por isso lugares como Enes Lobby se tornam possíveis um buraco no mar que não fecha e que tem um dia eterno talvez devido a luz que vem de todos os lugares certamente por conta de um pequeno túnel artificial que deixa passar uma massa de luz e o forte calor do núcleo dessa estrela hoje evapora toda a água no fundo do mar criando esse buraco eterno em um ciclo infinito de vapor que Knock Upstream pode ser um sistema de resfriamento assim como as diversas correntes marítimas desse mundo. É impressionante porque temos quase 20 tipos de correntes diferentes e nomeadas mas é dito que todas essas correntes eventualmente acabam se conectando entre si mesmo que elas não fluam na mesma direção subindo e descendo como um verdadeiro dragão emaranhado em si mesmo e isso galera pode ser um sistema ultra avançado de resfriamento para essa estrela no centro do mundo lembram do símbolo que nomeamos como sendo aqui do reino antigo e que vemos em diversos aliados que em tese são aliados do reino antigo como o clã Kozuki eu pensava que isso daqui poderia claro ser uma referência a Nika com os planetas orbitando ele mas talvez esse é o símbolo da esfera de Dyson que foi criada pelas luas que vemos no globo de Ohara sim a Red Line pode ter sido feita a partir dessas luas e assentadas acima do continente maior que vemos no globo de Ohara como vimos aqui o planeta azul tinha diversas luas mas só vimos a que o Enel viajou os outros são certamente menos massivos com todas as suas próprias órbitas pré-definidas e o uso desses satélites para criar a Red Line pode ser a causa também de diversas anomalias gravitacionais que hoje estão presentes na grande rota e em outros oceanos e quando lembramos Denica o Deus Sol sendo todo branco criamos a temática dele ser fruto desse mundo e da estrela Anã Branca que vive no centro do planeta azul agora olhem que coisa curiosa reparem o ovo da ilha de Egghead notem essa estrutura aqui que orbita o ovo com suas peças que mais parecem feitas para se encaixarem caso isto se feche eu acredito que isso aqui pode ser uma representação da própria Red Line e assim galera claro que a esfera de Dyson ela é uma teoria que não é tão conhecida assim ficando mais restrito geralmente a quem se interessa por esses assuntos espaciais ligados aos astros só que o Oda ele adora isso os trajes dos nobres mundiais Nika o nome do Gorosei as armas ancestrais os povos da lua o globo de Ohara mas eu acho que para validar isso precisaríamos saber o quanto Itiro Oda conhece de uma esfera de Dyson no ano de 99 porque foi quando ele citou pela primeira vez a Red Line porque bem só quem viveu essa época dos anos 90 sabe que essas coisas eram restritas porque a internet ela ainda era embrionária tá bom galera bem eu lembrei de uma série que eu gosto muito e ao pesquisar o seu ano de lançamento algumas coisas bateram ela se iniciou em 97 e a série se chama Blame que conta a história de Kiri um misterioso aventureiro que vaga por uma mega estrutura em um futuro distópico e que descobrimos mais tarde ser uma esfera de Dyson também não estou dizendo que o Oda se inspirou em Blame mas apenas trago para vocês que a ideia da esfera de Dyson já era um sucesso no Japão por conta desse mangá em 1997 ano de lançamento de One Piece então eu particularmente eu gosto bastante da ideia da Red Line ser uma esfera de Dyson claro que isso deixa muitas perguntas porque se a Red Line data de mais ou menos 1500 anos mesmo quem a criou? seria o próprio reino antigo que já era ativo nessa época ou seria a força de algum poder externo desconhecido? essas respostas eu deixo para vocês teorizarem afinal eu não venho para explicar nada só venho para te confundir mais legal isso aí né galera ser uma esfera de Dyson faz muito sentido porque o mundo de One Piece ele é maluco com o propósito da Red Line porque colocaram isso ali o Joy Boy só queria fazer uma rota para alguém chegar em Lough Tale tudo para esconder a ilha ou tem algo a mais não faz sentido se a Red Line já existe antes da própria Lough Tale desaparecer há 800 anos foi colocada por algum motivo maior e uma esfera de Dyson explica diversas coisas se conecta com todo esse poder tecnológico futurístico e também casa muito com a ideia do mar odiar os usuários talvez o reino antigo não fosse tão bonzinho estava se valendo de sugar a energia dessa estrela do mundo mas algumas pessoas não gostaram talvez o próprio mundo a personificação da mãe natureza não atua em Mô chamado de criador desse mundo será que é ele que criou a esfera de Dyson é uma ideia muito legal e eu gosto bastante e explica o real propósito dessa linha vermelha indestrutível curtiu tem alguma teoria sobre isso deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo deixa um like também até a próxima muito por assistir fui tchau tchau